E aí galera, amante tarde suave, meu nome é Rios Neto, sou líder do ranking Meia Guarda, categoria Master no Gui. Queria convidar vocês a se fazer presente dia 29 de outubro, lá na Messejama, essa é a Copa Meia Guarda de Submichos, organizada pelo nosso parceiro Junt Samurai. Para maiores informações, acesse o site aí, Meia Guarda. Força!